Boa tarde, família Palmeiras. Boa tarde, Anderson Barros. Vamos dar início à coletiva de imprensa desta quarta-feira, dia da reapresentação do elenco do Palmeiras na Academia de Futebol. E as primeiras perguntas são do Alexandre Silvestre, da TV Gazeta, Diego Iuata, do UOL, e Gabriel Iocota, Verdazo. O Palmeiras vai contratar algum jogador de peso, renomado para a disputa do Mundial de Clubes? O clube estabeleceu um valor teto para contratações ou um prazo limite? E a ideia era começar a pré-temporada já com todas as contratações definidas? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, acho que estamos em um ambiente controlado, onde todos nós fomos testados no dia de hoje. Acredito que a gente possa deixar a máscara aqui, por enquanto, de lado, para que fique mais fácil o entendimento. Logicamente, todas as equipes pretendem iniciar suas temporadas com seus elencos completos. Mas nós não podemos esquecer que a equipe que começa o trabalho de hoje é a mesma equipe que terminou a temporada passada e que disputou a final da Libertadores contra o Flamengo. Todos os atletas que iniciaram aquela partida estão presentes aqui hoje. Logicamente, considerando os testes que nós fizemos hoje de controle da Covid-19. Nós não temos um teto. Nós temos algo que é maior do que qualquer teto. É uma responsabilidade para com o Palmeiras. Em momento algum nós faremos contratações ou definiremos contratações sem respeitar a sociedade esportiva Palmeiras. A gente entende que essa responsabilidade nos trouxe até aqui. E nós não podemos cometer um erro de fazer algo que fuja a esse processo. Pergunta do Fred Júnior, da Rádio 9 de Julho, e Rodrigo Fragoso, da TNT Sports. A presidente Leila Pereira disse em sua primeira entrevista coletiva que o perfil de jogadores será de retorno financeiro e esportivo. Isso será mudado em algum momento? E sem falar em nomes específicos ou posições, apenas em números. Quantas contratações precisam ser realizadas para suprir as necessidades da comissão? Existe um planejamento que está sendo executado desde a saída dos atletas na temporada passada e no início dessa temporada. Nós não deixamos em momento algum de considerar esse planejamento. Por exemplo, nós tivemos a saída, a não concretização do empréstimo do atleta Danilo Barbosa. Acontece, nós discutimos com o clube francês através de seu representante e não conseguimos ter essa posição. E hoje, temos em andamento a contratação de um outro atleta, do Jair Susserqueira. Uma oportunidade de mercado que já vem sendo acompanhada pelo Palmeiras há algum tempo. Pois é assim que a gente realiza todo o trabalho. Existe um setor hoje, análise de mercado, que nos permite acompanhar todos os movimentos no mercado. E quando acontece uma situação como essa, nós estamos prontos. Logicamente, que a gente ainda busca algumas peças para completar esse processo. E como na primeira pergunta, o ideal era que a gente tivesse todos os atletas disponíveis para que o nosso comandante pudesse iniciar o processo. Mas nós não deixamos nenhum momento de seguir aquilo que nós acreditamos, que foi o planejamento. Então, nós vamos buscar ainda algumas peças para fortalecer a nossa equipe, mas sem fugir, sem abrir mão daquilo que a gente acredita, que é o planejamento, que é a execução desse planejamento. Perguntas do Leonardo Dai, da Rádio CBN, Bibiana Bolson e SPN Brasil, e Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Já há bastante tempo, o técnico Abel Ferreira tem pedido um centroavante. Por quais razões o Palmeiras decidiu negociar o atacante Luiz Adriano? Em algum momento foi discutida a possibilidade de trabalhar para recuperar o futebol dele e também do Borja? Por que a opção de buscar essa peça fora do clube? E qual tem sido o maior desafio na busca pelo Camisa 9? Como eu disse agora há pouco, o maior desafio é você ter a responsabilidade para a contratação. Nos foi dada a condição para contratar, nós temos essa possibilidade, nós temos como entender o mercado, mas nós não podemos errar no sentido de fazer com que o Palmeiras sofra com uma contratação que não dê o resultado esperado. Então, nós não vamos fazer isso, não vamos fazer dessa forma. Em relação ao Luiz Adriano, nós trabalhamos com ele duas temporadas, tivemos os resultados que o Palmeiras alcançou, ele participou desse processo, mas entendemos que haveria um encerramento de um ciclo. E foi dessa forma que nós tomamos a decisão e comunicando ao próprio atleta da forma mais transparente possível que nós estaríamos buscando um novo caminho para ele. Uma decisão que será tomada em conjunto, mas hoje o Luiz Adriano realmente não faz parte desse planejamento inicial do Palmeiras. Em relação ao Borja, da mesma forma, ele teve a sua oportunidade, o seu ciclo encerrado no clube, e nós conseguimos encontrar para ele um novo caminho que hoje é definitivo em relação ao Júnior Barranquilha. Pergunta do Rafael Delmanto, da Mídia Palmeirense. O Palmeiras busca no mercado outro lateral direito, ou entende que já está bem servido com as opções que tem no elenco? A gente sempre vai voltar na questão do planejamento. Hoje, os nossos dois laterais, tanto o Marcos Rocha quanto o Mike, atendem as nossas expectativas. Podemos lembrar recentemente da final da Libertadores, quando o Mike, após um período de recuperação de uma cirurgia, nos atendeu e atendeu excepcionalmente bem a todas as nossas expectativas, contribuindo para que a gente pudesse ter o êxito e a vitória e ter conquistado o tricampeonato. E o Marcos Rocha foi fundamental, quase que 11 partidas, se eu não me engano, da própria Libertadores. Então, a gente entende que, nesse momento, a gente está muito bem servido na lateral direita. Pergunta do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, e Pedro Nascimento, da Gazeta Esportiva. Como está a situação dos atletas em reta final de contrato, como, por exemplo, o atacante Deverson e o meio campista Gustavo Scarpa? Tivemos casos específicos na temporada passada e soubemos conduzir, e soubemos como conduzir esses casos. E, da mesma forma, faremos com o Scarpa e com o próprio Deverson. Especificamente, o Palmeiras sempre procura ter essas ações, em conjunto com os seus atletas, mais uma vez, de uma forma extremamente transparente. E, antes disso, nós temos algo que é fundamental para nós, que é algo que a gente tem planejado, que é o Mundial. Nós temos uma competição que acontece no próximo mês, e a prioridade total é essa competição. E os atletas estão cientes dessa condição. A última pergunta, do André Hernando, do Sport TV. O Abel Ferreira terá um aumento salarial ou uma mudança no tempo de contrato? A ideia é assinar esse novo vínculo já, e a validade será até o fim de 2023? O treinador, o Abel Ferreira, ele sempre teve um contrato em vigência, ele sempre deixou claro, e sempre nós deixamos claro, até 31 de dezembro de 2022, com possibilidade de prorrogação até 31 de dezembro de 2023. O que aconteceu nesse período foi um reconhecimento do trabalho desenvolvido por esse profissional. É um profissional que nos ajudou, e foi fundamental na conquista, junto, claramente, com os nossos atletas, e com toda essa estrutura que o Palmeiras oferece, pela conquista das duas Libertadores e da Copa do Brasil. Então, hoje, o profissional Abel Ferreira teve um reconhecimento do Palmeiras, e o contrato dele segue em vigência, como definido inicialmente. Muito obrigado, Anderson Barros. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Sou eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.